Fala gurizada, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Futebol e Resenha Já peço para vocês deixarem o like Ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse E também as nossas lives diárias aqui no canal Além disso, deixe o like que é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é bom E deixe o teu comentário, a sua opinião sobre o conteúdo ou o que você quer ver aqui no canal também Além de compartilhar sempre com os grupos de colorados aí Para a gente atingir o máximo de número de pessoas possíveis E se inscreva para a gente chegar logo aos 50 mil inscritos aqui do canal Este vídeo tem o apoio de Golden Brasil Uma empresa que atua no mercado bilionário de pedras preciosas e minérios desde 2019 É, não é à toa que pagam uma valorização de 50% ao ano do teu capital Você investindo em contratos de minérios, você tem a valorização que garante o teu futuro Então esqueça de deixar o teu dinheiro parado na poupança Esqueça essa coisa de bolsa de valores Vem para Golden com contratos de minérios e fale que veio pelo futebol e resenha Para participar de brindes, sorteios e muito mais Gurizada, o negócio é o seguinte Acabou a novela mexicana Acabou a novela Chega de Liga Forte, chega de Libra O Internacional ontem com a votação ganhando pelos conselheiros a votação da Liga Forte O Internacional vai se filiar a esta Liga E com isso vai botar nos cofres, em três parcelas, 218 milhões de reais Isso mesmo, uma espécie de luvas, né? Eu estou buscando alguns dados, tá? Porque, ao que tudo indica, não é bem assim Ah, o Inter ganha esse dinheiro só por ter assinado, tá? Me parece que é tipo um empréstimo que o Inter consegue antecipar esse valor E depois pagam juros de até 3% aí Então eu estou tentando mais informações sobre isso Mas o que é verdade é que esse dinheiro vai entrar nos cofres do Internacional A primeira parcela é para entrar até 40 dias, tá? Entre 40 e 60 dias é para entrar essa primeira parcela A segunda parcela em 12 meses E a terceira parcela em 18 meses, né? É um valor que muitos estão perguntando O Inter vai conseguir contratar agora, Martins, com esse dinheiro? O Inter vai conseguir... Não, 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 não O Internacional paga muito por mês De uma folha de juros de gestões passadas Então o Internacional, através do Alessandro Barcelos Que deu uma entrevista logo após a vitória no Conselho, né? Porque ele também era o integrante da Liga Forte Ele disse que esse valor entra no caixa para pagar dívidas do clube Porque tu pagando dívidas, tu diminui essas cobranças Tu para de correr aqueles riscos de transfer ban De ser processado E tu começa a ganhar crédito no mercado Principalmente tu pagando as dívidas bancárias também, né? Que tu começa a ter crédito na praça Para te poder negociar outros tipos de jogadores Outros tipos de contratos Então é mais ou menos isso que o Alessandro Barcelos vai fazer Gurizada, eu não posso mentir para vocês Que também tem a questão eleitoral, né? Eleitoral que eu vou fazer em um outro vídeo aí Porque tem um forte investidor Que vai apoiar um candidato Mas daqui a pouco o Alessandro Barcelos pode não querer gastar esse dinheiro Dessa primeira parcela E tentar juntar com a segunda parcela do próximo ano Caso ele seja reeleito Para que aí ele tenha mais poder aquisitivo, né? Mais poder de força Juntando as duas parcelas Obviamente, se ele não for eleito Também cai por terra Mas, na verdade O que não dá para negar É que o Internacional já se filiou a uma liga Essa liga não contém o Grêmio Não contém o Flamengo Isso não quer dizer que o Inter não vai jogar contra eles Até porque conforme vão passando os anos E vão chegando os dias e anos próximos De acontecer esses direitos econômicos Da Liga Forte e da Libra Eles vão ter que se conversar Para saber como é que vai funcionar Para botar todo mundo nessas competições E como é que vai funcionar toda essa burocracia Mas o Internacional Torcedor Colorado Ontem, através de você apoiando ou não A Liga que venceu Foi 157 votos a favor da Liga Forte 145 votos a favor da Libra Foi muitos conselheiros votarem Muitos conselheiros Isso mostra também que o Internacional está dividido Está dividido politicamente Até mesmo em assuntos que não são relacionados A eleição do Internacional E isso foi apenas uma pimenta Do que vai ser as eleições do clube no final do ano O que eu posso trazer para vocês E vou trazer num outro vídeo Como eu disse para vocês A tendência é que o MIG Por ter feito 145 votos a favor da Libra Esteja no pátio no segundo turno E Alessandro Barcelos depende Exclusivamente do povo do clube Se tiver um candidato a presidente Seja ele amarante ou qualquer um Alessandro Barcelos perde forças E provavelmente não chegue ao pátio Se o povo do clube apoiar Alessandro Barcelos Provavelmente nós vamos ver algum integrante do povo do clube Na gestão Sendo vice-presidente do Alessandro Barcelos É as movimentações Infelizmente a política já começou no Internacional Em meio a um jogo de Libertadores Que pode pegar mais fogo ainda Neste mês de agosto Que está chegando Dia 1º Lá na Argentina No Monumental de Nunes Mas deixa a tua opinião aqui Tu era a favor da Liga Forte ou da Libra? Você está feliz com o Inter ter assinado? O que você faria com esse dinheiro? Diz o Alessandro Barcelos Que vai pagar as contas Mas você O que faria com isso? Deixa aqui nos comentários Deixa o teu curtir E compartilha nos grupos Tá bom gurizada? A qualquer momento a gente volta Tchau!